Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais uma conversa desfiada. Hoje aconteceu um imprevisto, a Holmes não vai poder estar aqui com a gente, então vou ficar aqui sozinha e a gente vai conversar com o Hugo Mendes, ele é um dos sócios da Biotecam Tecidos Biológicos, se é que eu posso dizer assim, e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre o testicel, que é um tecido que eles desenvolveram a partir de uma celulose bacteriana. E é uma alternativa sustentável para os nossos processos de moda tão poluentes. Mas logo ele fala mais um pouquinho para a gente, como ele vem desenvolvendo essas pesquisas e todo o embasamento. Então eu vou fixar aqui o comentário, e aí eu peço muito para que vocês hoje tentem mandar as perguntas pela caixinha de perguntas aqui do lado, nas interrogaçõezinhas que fica do lado da barrinha de comentários. Porque como eu estou sozinha, estou sem a minha diretora hoje, estou sofrendo, porque a gente sempre fica no apoio uma da outra, né? E hoje a gente não vai ter esse apoio. Então eu peço que vocês coloquem essas perguntas na caixinha para ficar mais fácil, para me sinalizar melhor na hora de ler e não me perder no meio dos comentários. Mas também vou ficar atenta aqui aos comentários e vai dar tudo certo. Então eu vou escrever aqui sobre a live, testicel, tecido, biotecido, biotecido de celulose bacteriana. Eu achei isso incrível. E o Hugo vai contar para a gente, ele já está por aqui, como é que é todo esse processo desse desenvolvimento. Oi, Rafa, tudo bem? Meu crochê, Jô, Maísa, Shop Versus, Camisaria Roger, que legal que vocês estão aqui. Nosso papo hoje, nossa conversa desfiada vai render pano para a manga. Vamos lá. Vou chamar o Hugo aqui para conversar com a gente. Vem conversar sobre o seu processo. Oi, Lila, tudo bem? Que bom que você está aqui também, do outro lado do planeta, mas está aqui. Oi, Hugo, tudo bem? E aí, Ana, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde. Como é que você está? Calor por aí ou está tranquilo? Não, hoje começou a chover, cara. Ontem estava mó calorzão, aí hoje começou a chover. Sei lá, está mudando o tempo um pouco. Sério, aqui o tempo amanheceu ruim também, mas está calor mais. Hoje deu uma aliviadazinha, mas essa semana estava absurdo. Ai, que ótimo. Então, a gente vai ter muito o que conversar aqui. Boa tarde aí, pessoal que está assistindo a gente. É, a Maísa até comentou aqui. O que é isso, minha gente? Deve ser muito interessante esse assunto. Vai ser, Maísa. Fica aqui com a gente que a gente vai contar muita coisa legal. Uvo, começa contando um pouquinho para a gente, então, sobre a sua formação, sobre como é que você chegou do seu processo, desde a faculdade até agora, desenvolver esse tecido, que é uma coisa que a gente pode considerar mega inovadora nesse processo. Eu sou engenheiro químico de formação, eu estudei na FRJ aqui do Rio, e durante a faculdade eu entrei como estagiário na Biotecam. A Biotecam foi uma startup fundada em 2012, 2014, eu nunca lembro direito, mas eu entrei lá em 2015, e, assim, na verdade ela tinha sido fundada por duas pessoas que trabalhavam e tal, então não tinha muito tempo para investir de fato na empresa, era mais uma questão de sonho. E a Biotecam, qual que sempre foi a proposta dela? Biotecam, biotecnologia ambiental. É a gente trabalhar questões da biotecnologia sempre voltadas a resolver problemas ambientais, né? Que incrível. É, e nossa primeira linha de estudo foi, que a gente também trabalha hoje em dia, foi tratamento de água e esgoto. A gente desenvolve tecnologias, processos de melhoria de esgoto, de aeração de alta eficiência, coisas do tipo. E aí uma vez a gente, numa demanda que teve lá do pessoal do Museu do Amanhã, que eles estavam com problema com a água do ar-condicionado deles, enfim, uma outra questão, a gente visitou o Museu do Amanhã e conheceu o Laboratório de Atividades do Amanhã, que é um laboratório de experimentação que tem lá, né? Que é muito legal. E eles estavam querendo, na época, fazer uma exposição que eles chamavam de A Moda do Futuro, que no final foi uma exposição chamada Interface Interlace, né? E o que era essa exposição? Eles iam fazer roupas com peças em impressão 3D, wearables, que são aquelas roupas com tecnologia, né? Liliped e tal. E eles queriam fazer esse tal de biotecido. Nunca tinha ouvido falar isso na vida, né? Isso era o que era? Era um tecido que era cultivado a partir de um cultivo. Na época que eles fizeram era com kombucha, né? Aquela bebida que é uma bactéria que ela tem como produto da fermentação dela, a celulose. E, por acaso, um dos meus sócios tinha trabalhado com esse mesmo micro-organismo uns 20 anos atrás, porque a celulose bacteriana tem alguns usos diferentes. E um dos usos, que é um produto que hoje em dia até nem está tão mais muito em voga, porque já tem os outros produtos que se supriram, era você usar ela como substituto para pele em queimadura de gente. Que legal! Ela é muito fininha, aqui, ó. Ela é muito fininha nessa espessura, assim. Você vê que ela rasga fácil, mas se você molha ela e você coloca ela, assim, na queimadura com o material, ele cola e ele não deixa ser atacado por outros micro-organismos. Enfim, ele protege aquela queimadura, né? Vou parar de falar aqui, senão vou falar besteira, que eu já não entendo muito disso. Mas aí meu sócio entendia do processo desse micro-organismo, de questão, e a gente tem um know-how bem grande, assim, na parte de biotecnologia e tal, né? Um dos meus sócios, ele é da vice-diretoria da Fiocruz, ele entende bastante da biotecnologia, enfim. E aí a gente se propôs a participar com o pessoal do Museu do Amanhã, fazer para eles essa parte dos biotecidas, para essa exposição, mas como uma estratégia de marketing para a gente, né? E aí eles aceitaram a Marcela do museu, falaram, ah, muito legal e tal. E aí a gente ficou fazendo, durante uns seis meses, em 2017, esse projeto com eles, e a gente percebeu que esse material era um material muito legal. Por quê? Porque ele era um material que super combinava com a nossa proposta, né? Era uma coisa bem biotecnológica, e ele tinha muitas vantagens na questão ambiental, comparado aos materiais tradicionais, né? A gente tinha uma ideia que ele poderia ter, não tinha tanta certeza assim, né? Porque a gente ainda não tinha todas as contas e tal, mas ele parecia uma coisa muito promissora, e as pessoas gostaram bastante, né? Claro que a gente evoluiu muito no trabalho, mas as pessoas gostaram bastante, e existia uma demanda por esse mercado de indústria têxtil, que não existe ainda, muito grande, essa demanda que não agredisse tanto o meio ambiente, né? Porque a indústria têxtil é super agressiva, assim, você, geralmente, nos tecidos tradicionais, algodão, por exemplo, algodão você tem plantações de monocultura enormes, usando muita água, usando muito agrotóxico, e depois os processos também do branqueamento, do tingimento, você tem muita coisa que usa metal pesado, você tem muito tecido que é a base de petróleo, o próprio couro, né? Você tem a questão animal que... Aí tem gente que é vegana, tem gente que não é, mas, assim, tem uma questão do próprio jeito que é feito essa indústria, né? Como ela é muito pesada, e todos os processos são muito pesados, e são muito onerosos para o meio ambiente, tanto nessa ponta e na outra ponta também, a quantidade de descarte que você tem, é muita coisa descartável, você tem pouquíssimas coisas que, de fato, degradam. Enfim, a gente viu que existia essa demanda na moda, você tem um movimento, né, que começou com, acho que o Fashion Revolution, né, de você fazer essa melhoria, não só na parte ambiental, né, a sustentabilidade, claro, ela também tem uma questão social muito grande, que na Biotecã a gente também leva em questão, mas por a gente ser uma empresa de três pessoas, acaba sendo muito difícil a gente ter um impacto muito grande nisso, né, mas o tecido ali é a produção responsável. Mas é a sua partezinha que está sendo construída ali, né? Exatamente, sim, tem claro. Vou comentar que eu já te interrompi, a Lila fez um comentarizinho aqui, primeiro ela falou, não é uma pergunta não, é só para fazer um comentário, que saudade desse totaque carioca. Mas aí ela aproveita para perguntar se esse biotecido, como ele ajudava, aquela pesquisa inicial, ele ajudava na cicatrização, acha que ele pode ser um bom ajudante na cicatrização de tatuagens? Eu não sei. Assim, ele tem um potencial na indústria de cosméticos, de medicamentos legal, assim, né? Com certeza, porque ele tem uma capacidade de absorção de água muito grande. A gente tem até algumas outras pesquisas com o tecido na área médica, né? Como eu falei, um dos nossos sócios dele é da Fiocruz, então ele tem uma ligação com a área médica. Então, por exemplo, tem um rapaz que está fazendo doutorado com ele, que está estudando o uso de celulose bacteriana para... Contrato de absorção. Liberação lenta de medicamentos, né? Pet de medicamentos para liberação lenta e tal. Então, assim, você pode desenvolver uma coisa para cicatrização de tatuagem, eu acredito, né? Mas aí eu não sei, eu não sou da área médica, eu não vou me atrever a bater nenhum martelo sobre isso aqui. Vamos deixar essa questão aí para a gente pensar mais para frente. que algumas respostas vão surgir. Então, vamos lá para o assunto, falando desse projeto. E aí a gente acabou, participou, a exposição foi muito legal, tem umas duas fotos aí, eu acho, mas se vocês procurarem na internet, tem muita coisa. Eu estou vendo a Yane, que entrou aqui também, a Yane participou dos workshops e da exposição, né? Lá do Interface Interlace. E aí depois... Você coloca a imagem? Pode ser, se você quiser botar aqui aquela foto 1 e 2, são duas coisas que fizeram com... Essa 1, esse é um vestido que fizeram, é essa parte, tanto do peito quanto da perna, é com o nosso biotecido. E a foto 2, que você pode botar daqui a pouco, é um sapato também, que fizeram com o nosso tecido lá, né? Esse aí foi a Liz Cabral e o outro, eu acho que... a Liz... Não, Cabral não. Cabral e Yane, é a Liz Unicobes, que é a outra Vivi Cunha que fez, eu acho, né? E, enfim, aí depois da exposição, a gente viu que existia uma demanda e a gente começou a botar nosso tempo em melhorar o processo, né? No começo a gente ainda tinha uma questão bem... De fato conseguir o rendimento das coisas, de entender como é que o micro-organismo se comportava e tal, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor isso. E, enfim, hoje em dia a gente chegou num resultado muito bom, né? Hoje em dia, nosso tecido é mais ou menos assim, ele é bem resistente, né? Que massa! E ele, assim, ele tem muitas vantagens ambientais, né? O que eu tinha comentado que era uma coisa assim que a gente tinha pensado inicialmente que era, de fato é. Porque, assim, inicialmente ele é um material vegano, né? Não é exatamente ambiental, mas está ligado. Ele é totalmente vegano e nenhum dos insumos que a gente usa é de origem animal. E, segundo, que nenhum dos insumos é de origem de petróleo e nem nenhuma coisa não biodegradável. O material é completamente biodegradável e ele tem um tempo de degradação assim que das pesquisas dos testes que eu fiz ele demorou mais ou menos uns três meses para se degradar na natureza. Então, ele tem uma pegada posterior bem pequena, né? Além disso, o gasto de água na produção dele é muito, mas muito menor do que os outros materiais, né? Como eu tinha comentado, o algodão você gasta muita água, o boi você gasta muita água no processamento do couro. Eu sei que existem alguns processos que você já teve uma redução, tal, existe todo um desenvolvimento, claro, nessas partes de redução, mas ainda é, o tradicional ainda é uma quantidade de água muito grande, né? A gente gasta pelo menos, eu acho que 60 vezes menos do que o couro para produzir, por exemplo, né? Muito considerável, né? É. E a gente também não usa nenhuma química pesada na produção, né? A gente, no processamento, a gente pode até usar um pouquinho de química, né? Porque, por exemplo, para algumas coisas como para o tingimento a gente precisa clarear, então, às vezes, a gente usa um clareador químico, mas nada muito forte nem nada do tipo, né? Então, eu acho que... Nada que não possa ser desprezado na natureza sem prejuízos, né? É, exatamente. Assim, é uma produção bem responsável, né? E a produção do nosso material, aí eu acho que você pode botar a imagem, que aí eu acho que eu vou vou falar mais ou menos da produção. A primeira imagem da produção, é isso? É, então. Isso aí... Aí eu vou explicar agora o que é mesmo a celulose bacteriana, né? A celulose bacteriana basicamente é o seguinte, tem essas bactérias, né? Que são algumas bactérias que elas são... Principalmente uma bactéria chamada acetobacter xilinum. Vocês podem achar também com outros nomes que ela já foi glucana acetobacter xilinum e hoje em dia, na verdade, ela tem um outro nome que eu nunca me lembro direito, que é tipo uma acetobacter xilinum. Mas, enfim, é uma bactéria, né? É uma bactéria acética, é uma bactéria que produz vinagre e ela é uma bactéria que ela tem como um produto celulose. Então, a gente faz um meio de cultura, um ambiente para essa bactéria viver, um líquido com o que é necessário, que são basicamente algum tipo de açúcar, uma fonte de nutrientes, ajustar o pH do meio dela e a gente coloca ela em caixas crescendo e essa película vai surgindo em cima do... da cultura, né? E depois de algum tempo, pode ser de duas a três semanas que a gente faz para produzir o testicel, a gente colhe isso. Passa a foto aqui. Essas duas ou três semanas ela tem quanto de espessura, mais ou menos? Cara, então, ela sai de nada, né? E aí ela chega no fim até uns dois centímetros, quase. Isso é bastante, né? É, e bem pesada, né? Uma folha... Hoje, a nossa tamanho de produção que a gente faz, o padrão, ele é 30 por 50 centímetros, né? Que é esse aqui. É isso por conta do tamanho da caixa dele, né? Teoricamente, você pode crescer numa piscina se você quiser e fazer uma coisa gigante. É. Mas aí você tem as dificuldades técnicas depois que ainda é impeditivo. Bota aí na outra foto. Essa? É, então, essa aí vocês podem ver a espessura do material colhido, né? A gente colhe esse material, a gente esteriliza ele, né? Para matar as bactérias que ainda estão ali para não ter a possibilidade de contaminar depois. E a gente seca esse material depois. Passa aí, por favor. Ah, é. Essa daí, na verdade, é mostrando o início do processo, né? Porque antes de colocar nas caixas, a gente parte do inóculo congelado, né? E a gente depois coloca em Erlenmeyer, que são esses vidrinhos, né? Cresce ali, depois, porque o crescimento de bactérias, a gente tem que ir aumentando a concentração de bactérias enquanto a gente vai aumentando o volume de cultura até o nosso volume final, né? Onde a gente vai fazer um cultivo estático. Os Erlenmeyer, eles ficam no cultivo agitado. Esse equipamento que eles estão em cima é um shaker que fica mexendo ali. Entendeu? Aí bota na próxima. A próxima acho que é a secagem. A Rafa fez uma pergunta aqui. Ela falou, esses são os scoops? Então, não é um scoops, na verdade. Porque qual que é a questão? O nosso scoops, ele é a celulose bacteriana da kombucha. A kombucha, o nome scoops, ele significa consórcio de bactérias e leveduras, mais ou menos. É tipo isso. Eu esqueci agora exatamente. Symbiotic Consorcio Simbiótico de Bactérias e Leveduras. Que é a kombucha, ela é uma produção de bactérias, ela é um consórcio de tanto bactérias quanto leveduras. De algumas bactérias e algumas leveduras. A gente fez uma separação no laboratório para separar só as bactérias que produzem a celulose bacteriana. Porque diferente da kombucha, a gente tem como produto dessa fermentação que a gente quer, a gente quer a celulose. Então, se a gente colocar toda a kombucha para crescer normalmente, quando a gente colocasse o açúcar ali, esse açúcar ele seria um pouco consumido pela levedura, que estaria ali fazendo álcool e outras coisas e um pouco consumido pela bactéria que estaria fazendo a celulose. Então, a gente faz uma cultura pura para a gente ter o rendimento máximo e a gente conseguir em três semanas essa grossura, entendeu? É, porque o kombucha não cresce nessa velocidade, né? Exatamente. A gente coloca o nosso meio de cultura, a fórmula dele, ela é estudada para ser essa velocidade, ele cresce em temperatura controlada, né? Tem uma série de frescuras que são muito importantes para o processo do material. Exatamente. Essa aí foi uma foto minha colhendo uma folha, né? Deixa eu mostrar. Isso aí é o laboratório, né? Hoje em dia a gente já tem mais caixas, mas isso é uma foto antiga, só para vocês entenderem mais ou menos como é. A gente está aumentando, Agora a gente vai fazer uma produção em escala maior, mas para entender mais ou menos como é que é o processo, né? As caixas ficam paradas, estáticas, não pode mexer se não dá um problema que pode cair a celulose, crescer outra por cima e aí não fica tão boa a folha e a gente deixa elas ir por três semanas, né? Elas ficam com esse pano por cima, esse mosquiteiro, porque tem muita, a gente tem muito problema de contaminação por inseto, né? Aquelas mosquinhas adoram, elas amam o cheiro disso, então se você não proteger, elas vão pousar ali e aí pousando fungo, elas trazem outros micro-organismos e a cultura dá errado, né? Então... E quanto vocês produzem mais ou menos por mês? Tem uma expectativa? A gente, hoje em dia, tem capacidade de produzir mais ou menos seis metros quadrados por mês, mas a gente está nesse momento com um projeto de aumento de escala que a gente está querendo produzir até o fim do ano, talvez saia só no começo do ano que vem, mais 30 metros quadrados por mês e mudar o tamanho da folha também. Nossa folha, hoje em dia, dá 30 por 50 e a gente quer fazer um metro por meio metro, né? E você já tem um mercado direcionado para esse material? Mais ou menos. Estamos trabalhando nisso ainda, né? A gente já tem um pouco direcionado, mas totalmente ainda não. Mas, assim, existe uma demanda muito grande pelo tamanho da peça maior também e um dos problemas que a gente tem é o custo do processo ele é muito oneroso em termos de trabalho manual, né? Porque esse processo ele é um processo que a gente faz ele todo na mão. Você pode ver aí não tem nem tubo saindo, nada, né? Hoje em dia a gente já tem bombas e tal, mas a questão é fazer uma instalação que não vai chegar a ser industrial, mas uma instalação semi-industrial para a gente poder facilitar o processo, diminuir os custos do processo e também poder colocar num preço mais acessível, né? Sim. Porque eu também acho... Esses processos, esses produtos inovadores com essa preocupação ecológica e com todo esse processo artesanal fica realmente um produto caro, né? Aí a gente acaba tendo muita... Sim. Uma influência no mercado, né? Exatamente. E, assim, se a ideia é você ter algum impacto, você também tem que ter um volume para ter um impacto, né? Então, eu tenho isso. isso aí também um pouco como uma mira, assim, um pouco de objetivo, né? Legal. Passa aí para a situação, por favor. É. Aí a secagem, né? A gente faz uma secagem no sol, depois uma secagem nas tufas. Aí eu deixo ela secar mesmo. E aí, no fim, elas ficam assim, né? Elas podem ficar... Elas ficam em diferentes espessuras... Opa! Tinha um furo nela, ela rasgou. Mas... É porque o material, ele resiste muito à tração, mas se ele tem algum tipo de rasgo e eu puxo, ele abre. Muito fácil, entendeu? Então, aquela folha ali, ela tinha tido um problema durante a secagem e aí ela acabou furando e aí... Enfim. E aí, com essa questão do furo, como é que ela reage com uma costura? A gente consegue costurar a máquina, tem que ser a mão, a especialidade do ponto? Como é que é? Então, aí como é que é a questão? Como eu disse, o tempo de produção pode ser um tempo de duas semanas a três, duas semanas até um mês. Esse tempo vai definir, no fim das contas, o peso dela, a gramatura dela, esse peso também define um pouco a resistência, né? Essa folhinha aqui que eu tinha mostrado antes, que era aquela próxima pra tete de queimadura, isso aqui são dois dias crescendo, mais ou menos. Isso aqui, se eu puxar assim, eu consigo rasgar muito fácil. Mas eu tenho... As outras, elas não rasgam muito facilmente, tá vendo? Elas têm uma certa resistência e elas também têm uma certa grossura baseada no tempo de crescimento delas. As que são um pouco mais grossas, elas conseguem ser... ser costuradas tranquilamente. por exemplo, essa pochete aqui, ó, tá vendo os detalhes? Ela foi costurada na máquina sem problema nenhum, né? Não... É tranquilo, né? O material que é mais grossinho, não sei se dá pra ver bem que na câmera também não é grande coisa. Ah, agora estava meio desfocado. Essa pochetezinha aqui. Ela costura super tranquila. Só que o material que é muito fino, às vezes, ele pode acabar tendo esse comportamento de um ponto puxar o furinho que ele fez até o outro ponto e abrir, né? Aí, pra isso, a gente também pode dublar o material, né? com algum filme termoplástico, né? Ou a gente já tinha feito com cola também, dublar ele com algum outro material, né? Eu acho que no fim tem uma foto de uma pecinha pequena dublada com algodão que fica muito interessante também, né? Você quer que eu coloque qual imagem agora? Deixa pro final mesmo? Vamos continuar nos horas? Deixa aí, eu vou falando aqui. Essa é a próxima. Essa aí é a escala de cor natural do tecido, né? O tecido, ele... Ele... Quando ele é produzido, ele vai sair preto ou amarronzado, né? E aí, depois disso, a gente consegue clarear ele até essa última que você vê é que é quase branco, né? Essa última aí eu sofro clareamento químico, mas, por exemplo, essa cor aqui ela não sofre... Não chega a sofrer clareamento químico. Eu consigo fazer um tratamento sem... Sem uso de químicos pra chegar nas cores diferentes, né? E aí, eu tenho, tipo, ela bem clarinha, assim, né? E eu também tenho ela quase preta. Isso sem... que o tingimento, né? E aí, além disso, eu consigo tingir ela de, basicamente, uma porrada de cor. Essa foto aí são alguns testes de tingimento natural que eu tenho feito, né? Porque eu já tinha validado a questão do tingimento químico há um tempo atrás, mas pra manter o raciocínio é muito mais legal ter tingimento natural, né? Então, aí, agora eu tô me aventurando um pouco nisso, né? Fiz esses testes algumas semanas atrás. Muito legal. O material... É, o tingimento pega super bem e... E a solidez dele? Então, o do... Esse rosa que eu fiz com chá de hibisco, ele não... A solidez tava bem baixa, assim, eu joguei água, saiu, mas eu também não tinha usado nenhum tipo de fixador, né? Aí eu comprei... Comprei uns negócios pra fixar e eu vou fazer um outro teste aqui algum dia desses. Mas os outros dois a solidez ficou bem boa, né? Legal. E como é que ele se comporta, assim, na chuva, na lavagem? Tem algum risco? Então, ele tem um comportamento bem interessante com a água, né? Ele não é esses bioplásticos que dissolvem água, né? Não é nada disso. Mas ele pode absorver muita água, né? Se eu pegar um tecido aqui e jogar água nele, ele vai parecer que ele é intermeado. A água vai escorrer nele. Não vai dar pra ver na câmera, enfim. A água vai escorrer nele e não vai molhar do outro lado. A água quase não passa pro outro lado. Mas o tecido, ele absorve... Não é praticamente impermeável. Mas ele absorve muita água. Por quê? Ele é feito de nanofibras, de fibras microscópicas de celulose, que estavam ali naqueles dois centímetros e elas foram comprimidas pra espessura dele, que é, sei lá, uns dois milímetros, né? Então, você tem que imaginar que ele tem uma porrada de mini túnelzinho, minúsculo, por dentro dele. Então, a água não consegue, de fato, passar facilmente por dentro dele, né? É bem interessante como ele se comporta com a água. Eu já fiz alguns testes, assim, de deixar ele num tecido com um copo, virar a água dentro do copo e deixar ali no dia seguinte ter algumas gotas só do outro lado, né? Mas o tecido encharca, né? Mas ele encharca, né? E ele cresce de novo? Se você deixar muito tempo, cresce. Ele expande. Se você deixar duas semanas mergulhada na água, ele expande quase ao tamanho original. Mas se você deixar um dia ou algumas horas, ele não expande muito, não. E como é que você consegue fazer pra ele ficar fininho assim? É uma prensagem ou é só o sol? Não. É só o sol. Ele só seca. A gente, nesse aumento de escala, possivelmente, a gente vai adicionar algum tipo de prensagem no processo pra acelerar o processo, né? Mas, por enquanto, é só o sol mesmo que a gente usa. Só o estufa, né? Aham. Também, ficar só dependente do sol acaba sendo complicado, porque... Qual a temperatura que vocês usam mais ou menos na estufa? Ah, a gente seca ele a uns 80 graus, 70 graus. Então, ele resiste bem também a temperatura. Quê? Ele resiste bem a temperatura também. Resiste, resiste. Pode ser passado? Pode. Assim, na verdade, direto não. Passado, ele, se você pegar o ferro de passar e encostar nele direto, ele pode acabar fazendo bolha. Ele pode queimar, mas, por exemplo, quando eu aplicava, quando eu aplico o termofilme, que eu tinha comentado da dublagem, eu boto um pano e passo o ferro. Aí, ele pode ser passado tranquilamente, com o pano. E você já fez uns testes de temperatura? Até qual temperatura aguenta, mesmo com o pano, para fazer essa dublagem? Não fiz. Eu ainda devo alguns testes, né? Ah, é um processo que está muito novo, não dá para a gente também. Exatamente, sim, sim. A gente só pergunta para saber como é que anda. A gente tem uma pergunta da Lila. A Lila trabalha com malha, malharia 3D. E ela perguntou se vocês já pensaram e se existe, né, viabilidade para isso de produzir um fio para poder ser usado em máquina de malharia. Então, a gente não pensou, mas existe uma empresa na Austrália que eles têm um processo que é um processo que eu acho que eles ainda não lançaram o produto deles, mas é uma empresa que eles têm um processo que eles fazem o crescimento desse mesmo micro-organismo em meio agitado, né? Não em meio estático. E aí, quando você cresce em meio agitado, ele forma umas pelotas de celulose, ele não forma uma camada assim de celulose. E aí, eles pegam essas pelotas de celulose e fazem um processo que nem o processo da viscose, né? Que você faz a partir do cavaco de madeira, que você morre o cavaco de madeira, dissolve ele em base, eu acho, e depois extrusa em ácido. Eu acho que é isso o processo, né? Então, aí você faz isso, mas com a celulose bacteriana. Tem essa empresa que está fazendo. A gente não, a gente até tem interesse em testar coisas desse tipo, mas assim, como eu tinha comentado antes, a gente não tem nem porte de pessoas, nem porte financeiro para fazer isso, né? Então, o processo de produtão de vida... deve ser muito tranquilo, Exatamente. Exatamente. Mas aí entrariam muitos processos químicos que seriam prejudiciais ou não para o meio ambiente, digamos? Cara, então, prejudiciais são, né? mas assim, mas se você for pensar qualquer coisa que você fizer tem algum impacto. A minha produção não é de impacto zero, ela tem impacto. Qualquer coisa tem impacto. Mas aí você tem que ver qual que é... tem que analisar o processo e ver se é mais sustentável ou não, né? Eu acredito que ele seja interessante por algumas questões de possibilidade de rendimento, porque a celulose bacteriana, se você fizer o processo bem feito, ele tem um rendimento em toneladas por hectare de celulose muito maior do que você plantar eucalipto, por exemplo. Então, eu, na visão mais utópica de mundo, eu super acharia muito bom se a gente pudesse trocar a base do eucalipto para a celulose bacteriana, plantar os insumos para a celulose bacteriana num pedaço e plantar o resto do alimento para a população, por exemplo, entendeu? Mas aí são coisas, né? Mas é futuro, né? Vamos ver quando a gente chega. Exatamente. Você consegue visualizar algo? A gente sabe que vantagens tem em números, a gente já falou vários. Consegue ver alguma desvantagem nesse processo? Cara, a desvantagem hoje em dia é uma desvantagem econômica, né? O próprio preço, principalmente, né? Assim, porque é um processo que exige um certo grau de tecnicidade, sofisticação, né? E, assim, a gente não tem como competir com a escala da indústria, né? Você tem que imaginar. A indústria do algodão, ela ela existe desde a primeira revolução do estresse, já tem a indústria do algodão. A cultura do plantio, fiação do algodão se confunde com a cultura do ser humano. Então, todos os processos do algodão, do couro, dos tecidos, já estão muito bem colocados, né? A gente, hoje em dia, a gente tem desafio em desenvolver os nossos processos e isso faz com que acabe sendo muito mais numeroso para a gente por conta de escala e por conta de desenvolvimento em si. Então, isso acaba sendo a nossa principal desvantagem em si, né? Eu diria. Mas, é, desenvolvimento é isso, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala no nosso livro é essa moda, né? Se você não tiver uma coisa experimental, a gente nunca chega numa coisa diferente nessa vida, né? Não adianta falar assim, eu sentar, vou fazer e já vai dar certo. Isso não existe em nenhum tipo de processo, né? Então, é importante demais a gente ressaltar esse processo experimental de constante evolução para termos melhores possibilidades no futuro, né? Sim, sim. E agora, passamos a próxima imagem? Pode ser. É, então, essa aí é a imagem que eu falei da dublagem. Ah, legal. Ela está, é uma folha muito fininha, assim, com, sei lá, quatro ou cinco dias de produção, uma coisa parecida com essa aqui. você vê aqui, ela é bem fininha, você tá vendo? E essa aqui, se eu puxar, eu consigo rasgar tranquilamente, mas essa aqui dublada, ela fica, ela ganha resistência, ela ganha uma cara que parece um corinho mesmo, assim, e fica muito interessante. E ela é muito fininha, ela pega a textura do algodão, então ela fica, fica bem legal, assim, na verdade. Muito bonita. Você fez a dublagem com que tipo de cola? Cara, eu usei um termofilme plástico mesmo, que foi o que eu, foi o que, porque sempre eu, eu sempre, primeiro o texto regular da indústria, é uma coisa que se usa, e depois eu vou inventar. Tipo, quando eu fui tingir, eu não comecei tingindo o tingimento natural, porque eu sei que o tingimento natural tem os próprios processos e tal. Eu cumpri os corantes e os guaranis, peguei os pedacinhos e fui fazendo aqui. deu certo? Validei? Validei. Vamos pro natural depois. Aí agora eu tô fazendo natural. Aí depois eu vou aumentar a escala, entendeu? Eu sempre vou fazendo essas coisas, né? Eu sempre, eu tô sempre desenvolvendo novos processos possíveis também, porque eu também quero chamar as pessoas pra esse material, que cara, o material é muito legal. Ele tem uma coisa também, que é o, a maleabilidade do material. A gente consegue trabalhar muito a maleabilidade dele, né? Então, a gente tem... Ele chega a ter elasticidade ou não? Muito pouca. Muito pouca. Muito pouca. Isso aí, de fato, não tem. Então, por exemplo, eu tenho ele o normal, né? Que é ele assim, mais, um pouquinho mais mole, mas não super mole, que é esse que parece um pouco, né? E aí eu tenho ele mais durinho, que ele é geralmente esses clareados, e eu consigo fazer ele clarinho, assim, muito mole também. E ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que eu tava vendo esses dias, que eu tenho um jeito também de deixar ele totalmente duro. Então, eu consigo secar ele em formatos reatórios, né? É, então, eu tinha uma estatuazinha aqui em casa, tipo aqueles moais da Ilha de Páscoa, né? Aí eu sequei aqui, não sei se dá pra ver aqui, tá vendo? Aham, pegou uma forma. É, ele pega a forma. Então, também dá pra trabalhar, brincar com isso, se for, entendeu? Então, é um material que tem muita coisa, assim, que dá pra trabalhar nele, né? Dá. Dá pra fazer muita coisa. Com a questão de conservação, tipo, eu tenho uma roupa feita com um material, um biotecido. que que eu preciso tomar de cuidado pra isso, pra ele permanecer com as suas características? É, então, aí, é o seguinte, o material, ele, ele, primeiro, ele tem, ele pode ser atacado por fungos, que nem o couro, né? Então, você tem que manter ele em um ambiente que não seja super úmido, manter ele, olhar ele às vezes pra ver se não tem, sei lá, mofo nele, né? Porque, se você guarda ele no seu armário, deixa ele vários meses, ele pode acabar mofando um pouquinho, né? Não tem como fugir muito disso por ser um material completamente biodegradável, mas, ao mesmo tempo, ele não é um material que se desfaz, ele não é um material que esfarela, nem nada do tipo, né? Então, se você tomar um cuidado mínimo com ele, ele vai se manter tranquilamente, né? Você já tem, mais ou menos, uma noção de quanto tempo ele dura? Se você cuidar dele, a princípio, muito tempo, né? Se você tem que pensar que esse material, ele é celulose pura, quase. Então, imagina um papel, um papel, se você guarda um papel e cuida bem dele, ele dura... A vida inteira, né? A vida inteira. É, mas, assim, mas ao mesmo tempo, eu tinha feito uma vez um teste de biodegradabilidade, assim, que foi um teste meio... Bem, mais ou menos. Eu peguei uma folha dessa, enterrei atrás do laboratório, lá, né? Que tem um matinho. Fui lá, enterrei, fui deixando e vendo com o tempo. Depois de uns três meses, assim, ela tinha se degradado quase completamente, eu parei de acompanhar. Então, ela, na natureza, ela degrada... Isso é maravilhoso, né? Porque a gente não sabe o que fazer com tanta roupa que a gente tem, né? Exatamente, sim. Maravilhoso. E pra cortar, a gente pode cortar normal, com tesoura? Pode cortar com tesoura, pode cortar com estilete, pode cortar laser, tá? O corte é muito tranquilo. É. Muito bom. E vocês estão desenvolvendo algum outro tipo de estudo? De algum outro tipo de tecido? Cara, de tecido, tecido, no momento, não. A gente tem desenvolvido alguns tipos de... de variações, também, do nosso biotecido, né? Que é... ele com alguns outros materiais por dentro e tal, mas isso é uma coisa, assim, que ainda tá bem, bem inicial. E a gente tem vontade de um dia trabalhar com algumas outras coisas de tecidos mais tecnológicas, tipo síntese de teia de bactéria no laboratório, teia de aranha no laboratório, essas coisas, né? Ele também precisa de uma estruturazinha um pouquinho melhor, mas hoje em dia nosso foco tá sendo mais no que eu falei, do aumento de escala, que a gente tá automatizando um pouco, né? E tá fazendo também folhas maiores, deixa eu mostrar um aqui. a gente... Qual que é o novo tamanho, Hugo? Então, o novo tamanho vai ser de um metro por meio metro, né? Eu tenho essa daqui... Pô, essa já é bem considerável, né? Exatamente. Essa aqui é maior do que o novo tamanho vai ser, que a gente tava testando, como é que vai ser, que é bem grande. Nossa, é bem mesmo? Aí eu tô tentando até ver se eu consigo fazer alguma coisa, porque essa aqui também tá bem grossinha, alguma coisa na linha mais de estofado, alguma coisa assim, pra dar um provocado também, né? É, exatamente. Eu acho que tem que tentar experimentar as coisas e fazer, né? A Rafa aqui tá comentando que a secreção da aranha é o sonho dela, de explorar. É, então... Tem uns negócios aí que o pessoal tá fazendo já, as bactérias geneticamente modificadas, que você faz ela expressar a proteína da teteia de aranha e depois você polimeriza, umas doideiras assim, né? De microbiologia que o pessoal já tem trabalhado um pouco nisso, né? Muito legal. Então... Vamos começar a próxima imagem. É, o que eu vou vir na cabeça dos meninos. Tranquilo, então. Agora são alguns trabalhos, né? Que já fizeram com o Tessel. Acho que eu não coloquei todos, mas tá bom. Esse aí foi, assim, bem depois que a gente acabou de fazer o trabalho do Museu da Manhã, o Pedro Rufir, da MUVIM, que é uma marca aqui do Rio, convidou a gente pra fazer uma peça junto com ele lá pro Brasil Eco Fashion Week lá do... Daí em São Paulo. Aí desfilaram essas duas peças, né? Essa aqui, mais de cá, não é do nosso material, não. Essas duas vermelhas que é o material tingido, né? Esse aí foi com corante químico mesmo, mas foi muito legal pra gente, deu bastante visibilidade. E essa bolsinha também foi feita, né? Aí foi o primeiro momento que a gente validou 100% a costura e o tingimento, né? Aí pode passar. E como é que é o toque dela na pele, Hugo? É confortável? É tranquilo? É bem confortável. Ela... Ela é engraçada que ela tem essa cara de couro, mas ela é meio fria, na verdade, né? Ela não é... Ela não é tão quente que nem o couro, mas... Então tem um conforto maior, né? Tem. E assim, eu consigo fazer ela de algum jeito diferente. Como eu tinha dito, tem bastante jeito de variar ela, né? Então, essa mais dura, ela é mais áspera. Aí eu tenho essa aqui que ela é super molinha, tá vendo? Essa aqui eu consigo amassar completamente. Ela já é bem mais confortávelzinha, assim, entendeu? Então eu tenho muita capacidade de variar. É quando eu mexi aqui eu achei, acho que eu tinha tingido, né? Essa aqui foi com urupum e essa aqui foi com cuma, né? Ai, que legal. É. E então aí eu consigo também trabalhar bem a maleabilidade e o toque dela, né? Então... Fica desconfortável, né? É. Dá pra mexer bastante. Ah, essa aí é uma bolsa, né? Que fizeram. Que é muito bonito. Eu gosto. Tem algumas bolsas, né? Que eu... Eu não sei se ainda estão vendo. E essa textura dessa bolsa é a textura que ficou dele mesmo? É. Essa aí foi daquelas que eu fiz uma certa descoloração e ela é mais ressecada, né? Essa bolsa, ela é dublada. Essa bolsa, acho que até tá aqui em casa, mas eu não sei onde é que tá. Eu não vou parar aqui no meio pra procurar. Mas essa bolsa, ela é dublada e... E aí o interessante dela dublada é que aí mesmo com ela mais durinha, ela continua tendo mais maleabilidade com ela dublada que ela meio que vai junto com a tecida, né? Ele dá uma guiada nela. É. Então... Aí pode passar. Aí essas aí são algumas outras bolsas, né? Que fizeram, né? Nossa, ela tem muito cara de couro mesmo, né? É. Então, tem bastante, né? Essa aí é a minha esposa que é a nossa... Modelo. É. Então, ela é nossa modelo oficial obrigatória aqui, né? Essa foto aqui foi lá no Brasil Eco Fashion Week do ano passado e aí eu tinha pedido pra uma amiga minha fazer o top, né? Pra... Pra... Pra andar, colocar, andar por lá e tal. Aí tava um free no dia e até ela não queria. Eu ficava... Não, tá. Olha lá, mais meia hora andando pra uma fiora. Foi um top. Ah, mas é muito legal porque você já consegue colocar isso pra rodar, né? Já consegue colocar pra usar porque... Exatamente. Tem muito projeto, né? Projeto, projeto, projeto. A gente nunca viu nada ele efetivamente na peça. Sim. Mas quando você mostra essa imagem aqui das pessoas vestindo realmente e essa aqui a gente vê que realmente não é desconfortável e que ele... Exatamente. E essa roupa aqui que tá atrás da Tainá nessa foto é a mesma que tinha sido desfilada em 2017, né? Ah. Então você vê que em dois anos a peça... Ela ressecou um pouquinho na verdade, mas... Nada que pegar e dar uma tratada nela não volte a ficar 100%. Então você vê que em dois anos... Então dá pra gente hidratar, por exemplo, como couro? Dá, dá, dá. Dá tranquilamente. Então, dá pra hidratar com diversos materiais. Com hidratante, dá pra fazer com alguns óleos. Eu tenho testado também com o glicerol, que aí é um processo um pouquinho mais... Não é exatamente hidratar, né? É mais pra ela ganhar muita mais maleabilidade, né? Isso aqui que eu tô fazendo é um pós-processamento com o glicerol pro material ficar assim bem maleável, né? Enfim. É o material... Eu gosto muito disso. Eu tenho muita liberdade de trabalhar com ele e, assim, dependendo do que a pessoa consegue fazer, eu consigo trabalhar ele e fazer ele sob medida pro que... pro que que é o desejo da pessoa, né? Que fazer. A Ana Paula, ela fez uma live com a gente há uns dias atrás falando sobre sutiã. Ela tem uma pesquisa sobre o conforto do sutiã. E ela tá rindo aqui falando que ela já tá imaginando a possibilidade de fazer bojos de sutiã, já que ele pega o formato, né? Aham. É, dá pra fazer. Só... Só queria. E pode ser mais grossinho, né? Também. Sim. Muito legal, Ana. Pode aproveitar aí pra fazer os testes. É. Aí, essas aí são duas pochetes, né? Que estão... Tem uma... Uma menina com uma loja vendendo agora os pochetes do biotecido, né? É. Fazer aqui a propaganda dela. Eu acho que é ecore.br o Instagram, eu acho. E... Aí é isso, né? É essa pochete aqui que eu mostrei. Ah, claro. Que... É muito bonita a pochete. Sim, é. Ela tá... Essa preta ela fez no começo do ano passado e ela usa direto, assim... O material tem uma durabilidade muito boa, assim. De verdade. É... É surpreendente. Tão pouco processo químico que você precisa pra chegar num material assim que você consiga usar por vários anos sem ele ter uma mudança de... Muito grande de cara nem nada, né? Eu realmente fico impressionado. É. Não tem nenhum processo químico, né? É muito legal isso a gente pensar. É. É. Tem o processo químico da fermentação em si, né? É. Mas nada de adicional, né? Aditivo. É. Nada que seja prejudicial, né? Exatamente. Sua pesquisa é muito incrível. Obrigado. E essa foto aí tem só alguns tecidos, né? Um tingido, outro não. E tem esses aí que vocês estão lá com essas manchas brancas. Eu acho muito interessante que é uma coisa que acontece. Tem umas pessoas que gostam, umas pessoas que, sei lá, tem nojo e tal. Mas é... É que às vezes, como eu tinha comentado, durante o nosso cultivo às vezes o... o material é contaminado, né? E aí, contaminado, crescem fungos, né? Naquela folha superlúmida. Só que aí a gente pode colher a folha e esterilizar, então. A gente mata os fungos junto com as bactérias. E fica isso como se fosse o esqueleto dos fungos. É quase a cultura natural. Então, tipo, olha só. Tá vendo aqui? Ah, não. Peraí que tá contra a luz aí. Tá. Não sei se dá pra ver bem. Sim, com as bactérias brancas apresentadas. Exatamente. Que é uma coisa que eu acho muito interessante. Ana, vai acabar a bater do meu celular a qualquer momento. A gente também já tá acabando o tempo. Vamos... Eu quero saber do cheiro. Tem cheiro? Tem. Então, ele tem um cheiro. Eu vou correr ali pegar o carregador porque senão ele vai morrer. Beleza. O meu eu já deixo sempre ligado aqui pra não ter esse risco porque eu tenho medo de acabar a bateria no meio das coisas. Então, eu devia ter sido isso. Eu coloquei ele aqui pra carregando e vi que ele tava esquentando. Eu tirei o carregador, sei que tem bateria suficiente e já deixei porque se ele esquenta eu perco tudo. É complicado. Desesperado. Puta que pariu. Eu não acredito. Será que a gente vai cair? Se o Hugo cair ele volta aqui com a gente. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Eu achei incrível a pesquisa. Achei incrível essa questão desses estudos de maleabilidade como eles vêm estudando adicionar algumas coisas, alguns aditivos pra dar essa maleabilidade para o tecido que isso é bastante importante principalmente porque a gente... É, ele caiu mas acho que ele volta. Vamos ver se ele já voltou aqui que eu já chamo ele de volta. Acho que ainda não. Mas eu acho que tem inúmeras possibilidades e Ana Paula eu acho que você pode realmente fazer um contato aí pra gente construir boljos que aí você consegue fazer um um estudo mais individual, né? Dessas dessas mamas pra conseguir fazer um bojo com o formato adequado. A Lila aqui já tá morrendo de ideias na cabeça com muitos produtos. A Ana Paula que é um sutiã geladinho. E a Rafa também achava que era muito sensível a umidade. Eu também achava a Rafa mas achei muito legal quando ele falou que é que é praticamente impermeável, né? Isso eu achei muito bom. Vamos ver se ele consegue voltar que a gente encerra porque a gente também tem seis minutos agora pra encerrar. Essa semana na sexta-feira a nossa live vai ser sobre moda circular e o novo consumo. E quem vai falar com a gente é a Marina Marques da Minha Nossa só que a nossa live não vai acontecer aqui no Instagram. Ela vai acontecer no YouTube da Audaces na parceria que a gente fica fazendo que a gente tá fazendo com a Audaces. Então a gente vai mandar pra vocês aqui a divulgação e aí vai tá lá o link pra onde a gente acessa essa live. A Maísa falou que a princípio pareceu meio durinho mas quando ele falou da maleabilidade do produto final eu achei muito bom. Exatamente isso, Maísa. Eu achei no começo meio seco mas quando ele pegou aquele fininho e amassou todo na mão eu achei incrível. Eu achei que realmente a gente consegue um caimento, né? E com mais estudos daqui mais pra frente é capaz que isso melhore mais ainda. É, Rafa, eu também achava que precisava impermeabilizar mas não. na verdade ele é quase impermeável se ele é quase impermeável tá resolvido o nosso problema de chuva, de água, né? Lila, ele respondeu sobre o fio ele falou que ele ainda não tem porque eles precisam de um equipamento semelhante ao que fabrica a viscose mas tem uma empresa australiana que já tá desenvolvendo o fio e eles fazem o processo de uso da celulose como usa na viscose através de dos tratamentos químicos e da extrusora então a gente consegue fios de celulose bacteriana com com esse mesmo processo só que com um pouco de aditivo químico como seria pra um processo da viscose Oi, Rizê demorou mas apareceu tudo bem? E aí voltando ao assunto então sexta-feira a nossa live é sobre moda circular e vai ser lá no YouTube da Audaces depois a gente sobe no nosso canal do YouTube e aproveitem e entrem lá no nosso canal no YouTube siga o canal ativa o sininho toda vez que subir um vídeo novo vocês serão avisados pra poder assistir com mais calma em um outro momento então não se esqueçam disso é, Lila bem isso mesmo não é extrusora e aí ele falou que super funciona porque é celulose e celulose né então ele vai virar um tecido semelhante à viscose e o Hugo acho que não conseguiu voltar a bateria dele não carregou o suficiente pra ligar o aparelho é eu também achei bastante interessante o processo de dublagem né de a gente colocar algum tecido por trás e esse tecido conseguir dar uma maleabilidade uma estabilidade pra esse pra esse biotecido que é bastante interessante também e aí quem sabe Lila fazendo esse esse contato aí com essa empresa australiana já não consegue algum material pra fazer uns experimentos em malha gente eu acho que ele não volta se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente conseguir ganhar um tempinho aqui se bem que a nossa live tem 4 minutos pra gente poder encerrar sem perder o conteúdo é Rafa eu também achei bem incrível a dublagem que você pode dublar com qualquer material né você pode usar um algodão você pode usar qualquer outro material aí a gente acaba caindo na história né de voltar pro algodão voltar para as coisas que não são tão sustentáveis assim mas eu acho que não dá pra ser né 100% eu acho que a gente trazendo esse tipo de inovação com uma durabilidade de um tecido de base pode ser bastante interessante Maísa tô aqui pensando posso ter variação de modelagem hora mais solta e hora mais próxima do corpo com a modelagem no formato do corpo cara eu acho que dá Maísa a gente só precisa ter uma estrutura eu aqui né dando uma de entendida eu acho que como ele fez que ele colocou em cima de um bonequinho e ele ficou com o molde do bonequinho a gente consegue ele voltou aqui ele responde pra gente Hugo responde pra gente essa pergunta da Maísa se a gente tiver uma base né um molde de um corpo pra poder secar creio que sim Hugo a gente tem dois minutos pra live acabar a Maísa pergunta se a gente consegue fazer uma variação de modelagem secando ele com o formato do corpo mais longe e mais perto ele é permanente né quando você seca quando você falou que secou sobre o bonequinho ele pegou a forma do bonequinho é quando a gente consegue fazer isso num manequim por exemplo de costura né consegue ah legal então aqui isso aí é fácil o Instagram que tá falando que a gente tem um minuto e vinte aí eu queria aproveitar esse minuto pra te agradecer imensamente por você ter topado pelo contato que a gente estabeleceu através da Manu que também vai falar com a gente aqui numa live mais pra frente mas obrigada super pela sua disponibilidade não te conhecia foi um momento pra gente se conhecer a sua pesquisa é incrível parabéns demais pelo seu projeto e a gente vai acompanhar tudinho lá pelo Instagram se você quiser falar alguma pesquisa também gente eu queria só agradecer aqui o tempo de todo mundo agradecer o espaço pra poder falar me desculpar pelo celular que acabou a bateria do nada acontece é correio acontece siga a gente no Instagram eu sei que eu não sou tão ativo assim no Instagram mas eu prometo tentar ser um pouco mais é importante porque é um trabalho incrível a gente tem que divulgar é eu sei mas eu não tenho conta própria também eu fico assim com preguiça mas enfim são coisas mas alguém perguntou a secagem só o último comentário a secagem ela é feita no sol e na estufa ótimo obrigada gente obrigada a sua disponibilidade e a gente se encontra pelas redes um abraço tchau 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 tchau